Viver de vista, sim, é ruim demais Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na sua vida Viver de vista, sim, é ruim demais Confesso, confesso, confesso Olha isso, deita aqui no tapete Confesso, acordei Eu nem dormi Cadê? 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 Que ela achou Quem? Confesso, confesso Filma isso Não tem jeito, não vai? Confesso, confesso Acordei, achando tudo Indiferente Verdade Acabou